Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff vai sancionar o novo marco legal da biodiversidade. A cerimônia começa neste momento, vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, assistiremos à apresentação da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Boa tarde a todos, senhora presidenta da República, presidenta Dilma Rousseff, ministro Aldo Debelo, ministro Armando Monteiro e cumprimento aos demais ministros aqui presentes em nome do meu querido amigo e vizinho, Júlio Ferreira, para que compartilhamos o mesmo ministério. Eu vou ser, como sempre, ser mais informal, dispensar todo o protocolo, minha cara, Kátia Regina, conhecida também como ministra Kátia Abreu, mas para podermos ir direto na apresentação da lei, que é um assunto absolutamente complexo, mas que hoje é um dia que o Brasil dá um passo expressivo em torno, de fato, termos políticas públicas, onde a biodiversidade brasileira fará parte da construção da riqueza desse país, traduzindo a riqueza da biodiversidade em riqueza social, econômica e liderança global. Senhora presidenta, eu recebi agora de manhã um e-mail dos secretários da Convenção de Diversidade Biológica da ONU, parabenizando o Brasil e dizendo que cerca de quase 40 países estão copiando a lei brasileira. Cópia, cópia, todo mundo pegou a sua medida, o seu projeto de regime de emergência, traduziu em inglês, está correndo o mundo por conta das características estratégicas em relação ao desenvolvimento e conservação do meio ambiente da iniciativa do governo brasileiro. Eu vou me permitir passar muito rapidamente o primeiro slide. eu não vou me prender aqui em conceitos, obviamente, porque são muito complexos, mas essa é uma lei que traz o mundo da ciência, do conhecimento, da geração do conhecimento, dos pesquisadores, daquilo que é o segredo para a inovação, para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e da inovação. Traz, do outro lado, a indústria. Então, aqui tem os dois ministérios que, desde o início, junto com o Ministério do Meio Ambiente, trabalharam arduamente na concepção do novo marco legal, traz a sociedade, por intermédio dos povos e comunidades tradicionais, traz a cultura, ou seja, a diversidade, a riqueza da nossa diversidade, que não é só biológica, traduzida no marco legal. E traz os agricultores, o agricultor tradicional, também parte desse processo. Aqui tem os conceitos, eu vou falar, não de conceito, eu vou falar da estrutura da lei. Fala de patrimônio genético, ou seja, usar o patrimônio genético desse país. Fala que você usa esse patrimônio com base no conhecimento tradicional associado, aquilo que as nossas populações, nossos povos têm de conhecimento tradicional, daquela senhora quebradeira de coco, daquele povo indígena que detém, sobre determinada semente, sobre determinada árvore, o seu conhecimento, isso passa a ser reconhecido e tem repartição de benefícios. E eu vou mostrar um pouco como é que era a história até hoje, daqui a pouco. Reparte os benefícios, exige consentimento prévio e informado, teve gente que foi dizer que para ter acesso o governo tinha tirado a autorização prévia, não é verdade, em relação aos povos tradicionais, e permite que o pesquisador desse país não seja chamado de biopirata. Hoje nós temos, pelo atual marco legal, o antigo, o pesquisador era multado porque não tinha autorização. Então, eu tenho pesquisador da USP, da Unicamp, da Embrapa, multados pela área ambiental porque são biopiratas, porque a lei assim mandava fazer. Então, nós estamos mudando essa regra, e essa regra, na realidade, favorece que todos que querem fazer o melhor por esse país sejam reconhecidos por fazer o melhor, e não reconhecer os poucos que querem fazer o pior por esse país. Estamos invertendo a lógica das leis ambientais e, portanto, dizendo como é que isso passa a funcionar no país. O quadro anterior à medida provisória dava baixo protagonismo de povos e comunidades tradicionais. Ninguém era reconhecido, quase ninguém era reconhecido. Aqui passam os povos e comunidades tradicionais a terem voto no Conselho de Recursos Genéticos e Segem e participação nas decisões do fundo que a Presidenta da República, aí, eu vou revelar, ela não gosta muito que eu revele essas coisas dos bastidores, mas eu vou cometer algumas inconfidências sustentáveis que marcam a minha relação com ela. Ela, excepcionalmente, autorizou um fundo, fundo para que a gente pudesse depositar essa repartição de benefícios devido à união e devido àquele conhecimento que não está vinculado à comunidade A, B e C. Segundo, isso aqui, Presidenta, vai permitir que o Brasil possa avançar na ratificação do protocolo de Nagoya. E aí, eu me lembro muito bem, quando nós voltamos em 2010, o governo brasileiro da vitória na ONU do protocolo de Nagoya, ela foi me dar os parabéns dentro de um barquinho, no meio, indo para a inauguração da Ecluse Itucuruí. E a senhora sentadinha comigo e falou assim, como vocês conseguiram fazer isso? Eu levei um susto, porque ela era a candidata, falei, como é que ela estava acompanhando isso? E ela, como é a nona Casa Decimal, ela sabia detalhes do que estava acompanhando e foi me perguntar como é que tinha sido a vitória em Nagoya do Brasil. Foi uma conversa, mim e o presidente Lula, olhando para nós duas, no meio do laguinho, indo lá ver... Laguinho não, né? Do reservatório. Laguinho, ela me mata se eu chamar de laguinho. Mas, enfim... A cara dela é para mim. Ela já foi matada daqui a pouco. Mas, ela acompanhava. Falei, como é que ela tem esses detalhes todos? É incrível. Mas, vamos embora. Então, é deste momento para cá que a gente vem trabalhar para remover o excesso de burocracia. São exigências que o antigo marco legal, que foi criado em 2001, exigiam coisas absolutamente sem nenhum sentido. Passamos para as regras claras, acabamos com a criminalização da pesquisa, estimula a inovação e o lançamento de novos produtos. E, efetivamente, aqui, Armando, você vai se ver livre de mim. Você vai correr atrás das suas patentes. Porque a turma do NPI, desesperada, pede para a gente, por favor, agilizem o tal do Segem, porque quem é dono de uma patente, detetor de uma patente, tinha que esperar uma autorização do Segem para poder ter reconhecimento do NPI. Isso caiu. Isso agora é concomitante. Então, agora também vou cobrar deles das patentes. Agora, lembrando que o mundo hoje tem hubs de patentes. O país não pode perder essa oportunidade. E, finalmente, tem a questão da repartição mais justa dos benefícios com valores maiores e pode alcançar povos e comunidade tradicional por meio do Fundo Nacional. Só para vocês terem ideia do que é atraso, e eu chamo isso de atraso, quando a gente legisla olhando o combate à bioperataria e não a oportunidade da inovação, do desenvolvimento da bioindústria com base na biodiversidade brasileira, nesses anos todos da vigência da medida provisória, nós conseguimos fazer apenas 136 contratos foram aprovados em 14 anos de repartição de benefícios. 136 contratos no país que detém a maior biodiversidade do planeta. Sendo que esses 133, 36, 80% deles foram feitos nos últimos três anos, quando nós destravamos o CGEM. Então, vamos lá, o primeiro aspecto da lei que eu gostaria de destacar, não sei se vocês estão vendo, e que o Congresso Nacional, estou vendo aqui o nosso líder, o governo, contribuiu nesse debate. Trata daqueles, vou começar pelos povos e comunidades tradicionais, que é obrigatório a autorização, o consentimento de um povo poder autorizar o uso do seu conhecimento tradicional. Aqui tem uma das maiores injustiças já feitas nesse país, por exemplo. Se eu chegar numa terra indígena e uma parte daquele povo autoriza, sem que o resto saiba o que estava acontecendo, e o benefício não vai para o povo todo. Agora vai para o povo todo e tem que ser feito contratos corretos, justos, e eles vão ser informados previamente. É o povo que decide como é que vai fazer isso. Obviamente, nós vamos no governo federal, por intermédio dos regulamentos infralegais, definir regra por regra. A senhora terá esse papel estratégico. Isso faz com que situações de completas injustiças, de gente que ofereceu na boa fé o seu conhecimento tradicional, e isso não foi respeitado, porque ainda tem e transformou isso em produtos, e esses produtos são às vezes exportados e não é repartido. Isso em cima da biodiversidade brasileira. Protocolos comunitários são formalmente reconhecidos, isso é outra desbrogatização. A participação no SEGEM, nas câmaras setoriais, é assegurado, sim, aos povos e as comunidades tradicionais a participarem da tomada de decisão em relação ao processo que diz respeito diretamente a eles. O poder de decisão sobre os usos do Fundo Nacional, daquilo que diz respeito a eles. E cria o programa de repartição de benefícios. De fato, não é mais dúbio o entendimento de que não era obrigatório repartir benefícios. Tem parceiros jurídicos dizendo que a lei não tratava disso. Então, agora tem que repartir, sim. E detalhe, isso não está feito nada em desacordo com a turma do Armando, que está bem super feliz de fazer isso. Rapidamente, repartição de benefícios. A antiga medida provisória, em média, pagava 0,20% dos lucros por apenas três anos para a comunidade que negociou. As outras comunidades envolvidas não recebiam. Agora é livre negociação com o povo ou com a comunidade e é 0,5% do lucro enquanto houver venda do produto. Então, acabou essa história de pegar um pouquinho, nunca mais pagar e render milhões. Mas, pode imaginar o que significa isso para a indústria de fármacos? Onde o melhor anticoagulante de infarte vem do veneno de uma cobra que só tem no Brasil e que é usada na indústria mundial e ninguém paga nada ao Brasil por isso? Armando vai ficar... Joaquim Levy vai cortar muito dinheiro seu. Prepara. Aquele conhecimento que não tem origem identificada, que é o conhecimento tradicional. Você chega, por exemplo, no mercado, vê o peso. A gente vai lá, as pessoas... Erva para seduzir. Erva... Tem conhecimento espraiado. Antes não era reconhecido. Agora você paga e vai repartir o benefício num fundo que a União vai administrar. Então, se passa, tem regras claras. E vamos para o mundo do Aldo. Aliás, o Aldo está ficando meu cúmplice em destravar coisas. Vamos embora. Destrava pesquisa e inovação. Discriminaliza os pesquisadores. Estudantes de PHD, de mestrado, eram multados por biopiratas. Autorização prévia para pesquisar é substituída para cadastro de pesquisa. Isso é outra coisa. Antes, dependia que o CGEM autorizasse. Agora, o MCTI vai ter o cadastro de pesquisadores, entrou, autorizou ali, faz a pesquisa. Por quê? Porque nós estamos estimulando a geração de conhecimento. Não necessariamente todo conhecimento gera um bioproduto. Mas o conhecimento é importante para o país. Então, você separa os mundos para convergir na proteção. E não bloqueia que possa ter conhecimento. Facilita o depósito de patentes do NPI. E segurança jurídica estimula o investimento privado. Estava lendo agora no jornal, a Amanda estava me mostrando, a indústria farmacêutica já sinalizando os investimentos programados. E o que desdobrará daí? Próximo. Para as empresas, reduz a burocracia o tempo de desenvolvimento de novos produtos. Fator gerador de repartição de benefícios, é claro. Objetivo, e só ocorre se houver exploração econômica. Isso aqui é outra coisa. Só paga se tiver o produto desenvolvido. Não paga nas fases anteriores. Agora, o produto que está desenvolvido vai para o mercado, paga a repartição de benefícios. Acabou o efeito cascata. Acabou a subjetividade. Acabou a briga jurídica em torno do acesso ao patrimônio genérico do país. A repartição tem um único ponto de incidência. Estimula a regularização, a inclusão do sistema. Aqui, vamos falar daqueles que exploram antes, que exploravam e que agora vão ser chamados, foram multados e vão ser chamados para se regularizar. E poder, com isso, pagar a repartição devida. Então, há um processo de inclusão para regularização ambiental, jurídica, semelhança que nós fizemos no Código Forestal. Agora, quem não quiser se regularizar, meu pessoal do IBAMA vai estar posto. E a Código Setorial resguarda setores com menor capacidade produtiva. Isso é outro ganho. As pequenas e médias empresas, as cooperativas de pequenos agricultores, eles não terão o que pagar. E esse trabalho foi feito pelo MIDIC. E aqui eu vou fazer um reconhecimento público ao ministro Pimentel e ao ministro Mauro, que se dedicaram pessoalmente nos estudos, cadeia por cadeia, a estrutura do Ministério da Indústria de Comércio para viabilizar isso. Do ponto de vista da produção agrícola, a repartição de benefícios acontece apenas sobre o material reprodutivo, ou seja, quem faz a semente, quem usa a semente depois. Isso é importante. Também ocorrerá apenas sobre o uso econômico de espécies brasileiras. Há uma grande preocupação, a ministra Cardiabéu pode me corrigir se eu estiver errado, de que o Brasil tivesse, por conta disso, que pagar a repartição de benefícios por espécies exóticas. E não é verdade. Eu estou falando da biodiversidade, a regra brasileira. E do ponto de vista internacional, vale a regra que o país adota. Então, se esclareceu em lei como é que isso acontece no Brasil. Isenta de repartição o agricultor tradicional e as suas cooperativas, e faz o reconhecimento, a valorização do sistema de cultivos sustentáveis. Então, caminha na direção de poder, próximo, favorecer o uso sustentável e conservação da biodiversidade, criando o programa nacional, foco na conservação. Aqui é uma outra coisa extremamente importante. É incrível como é que as pessoas driblam. Eu, a senhora tem uma terra, e a sua terra lá tem uma espécie, que eu sou dona de uma, vim de uma empresa farmal-seutica, e vou lá e faço um acordo com a senhora para usar aquela... Só que eu, a senhora não tem o conhecimento tradicional, mas o mateiro, as pessoas em volta, a comunidade quilombola, que está perto, nenhuma, tinha esse conhecimento. E a senhora não pagou. O produto, a espécie, está na sua propriedade. Quando eu gerava o produto e fazia o contrato com a senhora, a senhora não era obrigada a conservar, nem manter aquelas populações, manter a espécie, não, só podia comprar um carro com aquele dinheiro e tudo bem. Não, agora você vai conservar, você vai valorizar, e vai, com isso, permitir que outros contratos aconteçam e você possa distribuir riqueza para o povo, que é detetor do conhecimento. Muda a lógica da exploração em torno daquilo que é uma das maiores riquezas desse país. Simplifica e fortalece a fiscalização, isso é ótimo, que também acaba com a discricionalidade. E, por fim, vamos para a parte de fomento à inovação e adensamento das cadeias produtivas, com o fortalecimento também das comunidades, com os setores produtivos e valorização e proteção do conhecimento tradicional associado. O uso intensivo de tecnologia e informação e gestão de informação, isso talvez seja para garantir a rastreabilidade, um aprendizado cadastro ambiental rural, onde você destrava com a ciência, tecnologia e inovação esse aspecto. E, por fim, nós temos aí, finalmente, para nós, no Ministério do Meio Ambiente, os caminhos para poder termos uma estratégia nacional de patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Com base em que? Onde você protege, tem desenvolvimento econômico, tem desenvolvimento social, lida com a questão de saúde pública. E faz com que a gente possa, de fato, lidar com isso que está nessa figurinha, separando os papéis institucionais. Aqui, na parte verde, tem todo o desenvolvimento da economia de acesso à ecuja neta e reconhecimento tradicional. Isso é feito pelo governo, pelo DPG, ou seja, é o Ministério do Meio Ambiente e a parte de gestão e informação, a parte de apoio ao processo decisório, a articulação com a sociedade, o CGEM faz. Então, acabamos com a duplicidade de papéis, aquilo que ninguém entendia quem fazia o quê, etc. Foi um processo longo, de primeiro, de regularização do que nós encontramos. Quando eu assumi o Ministério, o CGEM tinha mais de 140 processos paralisados, não se tomava decisão. Eu quero fazer um reconhecimento público aqui ao Conselho, que, com base no apoio da Advocacia Geral da União, nós fomos fazendo normas e regularizamos todos os processos. Todos. Com a coragem dos conselheiros que tiveram de tomar a decisão e poder enfrentar e gerar o conhecimento para a gente poder avançar na proposta da lei. Acho que a gente está num momento novo de Brasil, onde a senhora nos pede de estrava, a senhora me pede, Isabela, olha a burocracia, se livra um pouco do povo, mas eu me livrei deles e eles estão embarcados comigo, porque agora nós teremos condições de ter uma política nacional de biodiversidade, de fato, dialogando com o desenvolvimento sustentável desse país. Eu quero publicamente agradecer a minha equipe. Foram dias muito sofridos em alguns momentos. Só o Congresso, o senhor Jorge Viana está aí, o senador Jorge, o senhor foi no Senado, extremamente importante para a conciliação, o pessoal da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, enfim, o pessoal também da Agricultura, nos embates, às vezes mais conservadores, menos conservadores, o pessoal do MDA, todos são atores importantes e, particularmente, um agradecimento especial à presidenta, que em um momento falou assim, eu vou mandar isso, eu quero uma coisa nova nesse país. Ela me questiona muito, mas os questionamentos valem, porque a gente consegue fazer as rupturas. Por fim, eu quero só deixar, já está pronto aqui, a metodologia para a construção de protocolos comunitários, um processo que o governo adota para capacitar e trabalhar com esses povos todos para que eles possam estar engajados na regulamentação da lei e na prática da nova lei. Então, já tem o processo, como é que acontece, como é que eles vão lidar com esse mundo, como é que nós vamos capacitá-lo, como é que eles vão entender as regras, porque é fazer contrato, eles vão gerir o mundo deles, fazer contrato, aprender a fazer contrato, isso aqui é uma metodologia, nós vamos trabalhar nas regulamentações e segue o processo, como também tem o protocolo para a parte das raizeiras do Cerrado, pronto. Então, as pessoas estão vindo, presidente, as pessoas estão vindo para fazer um país mais justo, mais inclusivo, mais sustentável, mas, mais que isso, mais visível. Então, acho que com isso a gente começa, de fato, a ter a biodiversidade como um ativo estratégico do nosso desenvolvimento. E, daqui a dois dias, é o Dia Mundial da Biodiversidade. Então, nós estamos antecipando na nossa eco-ansiedade a celebração. Está bom? Muito obrigada a todos que apoiaram o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Indústria e Comércio, Desenvolvimento, ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu gosto de contar caso, mas, assim, a primeira reunião que eu tive com o ministro Mercadante, no primeiro governo de Vossa Excelência, foi para tratar desse assunto. E aí, quando o Aldo assumiu, eu fui lá para fofocar com o Aldo algumas coisas e também já disse, olha, vai rolar, na minha informalidade, e o Aldo foi surpreendido que rolou hoje. Mas, Aldo, eu acabei de chegar de Berlim. Ela ligou e falou, volta. Eu vim correndo e rezando para nenhum avião atrasar. Ele já imaginou, ela ia comer meu fígado se eu não estivesse aqui. Então, chegamos e vamos juntos. Muito obrigada a todos. Aplausos Para uso da palavra, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Bom dia, senhoras e senhores, querida presidente da República, Dilma Rousseff, querida ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, querido amigo, ministro da Indústria, Comércio Exterior, Armando Monteiro, senhoras e senhores, o marco legal que a presidente Dilma entrega ao Brasil na manhã de hoje constitui, na verdade, com esforço de ciência e tecnologia e inovação e estímulo ao que há de mais avançado na economia contemporânea e de proteção do meio ambiente, de segurança para o conhecimento tradicional, sob guarda e boa parte da população indígena e camponesa do nosso país, e é o resultado de um grande esforço da sociedade nacional. é preciso reconhecer e agradecer a Câmara dos Deputados, o presidente Eduardo Cunha, porque pautou essa matéria, a dedicação do relator Sibá Machado, o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, que pautou a matéria no plenário do Senado, o senador Jorge Viana, que foi um atento relator da matéria, a comunidade científica brasileira, representada pela sociedade brasileira para o progresso da ciência, e agradeço na figura da sua presidente, da professora Helena Nader, que permanentemente acompanhou e apoiou a tramitação e a votação dessa lei, o presidente da Academia Brasileira de Ciência, o professor Jacob Pález, que foi outro interlocutor também atento e permanente na tramitação e no debate dessa matéria, as universidades, os pesquisadores, vítimas de uma legislação anacrônica que precisava conhecer um sopro de modernidade e que hoje tem o que há de mais avançado no Brasil e no mundo, reunindo todas essas disciplinas, garantindo a proteção do conhecimento tradicional, mas fazendo chegar ao conhecimento tradicional o apoio do que há de mais avançado na ciência e na tecnologia. Garante aos pesquisadores que não serão mais molestados ou, se quisermos usar uma palavra mais contemporânea, não sofrerão mais o bullying, não é isso? de terem suas plantas submetidas a processos ou ameaças de processos que não são compatíveis com a ciência e com a pesquisa. A nossa Embrapa fica liberada para fazer os seus experimentos. É outro avanço em relação a uma lei anterior que foi aprovada há cerca de 10 anos, há 10 anos, que foi a lei de biossegurança. Também suplantou uma legislação que obrigava a Embrapa a conduzir as suas cultivares para outros países, porque estava impedida de fazer essas pesquisas no Brasil. Então, o Brasil, na verdade, moderniza a sua legislação integrando disciplinas e preocupações legítimas. A preocupação com a proteção do meio ambiente, a preocupação com a proteção do conhecimento tradicional, a preocupação com a proteção da ciência, da pesquisa e dos pesquisadores, a preocupação com a inovação que inibia a ação do setor produtivo, o mais inovador do Brasil. Não apenas na área de fármacos, mas também na área de higiene, perfume e outras atividades. Hoje, aliás, ministro Armando Monteiro, os jornais já anunciam o desencadeamento de uma série de investimentos anunciados já pelas empresas a partir da aprovação dessa legislação. Então, nós teremos mais investimentos produtivos, mais investimentos em empregos, mais investimentos privados em pesquisa, além dos investimentos públicos e, portanto, mais desenvolvimento, mais tributos e melhores perspectivas para o nosso país. O interesse nacional está protegido e o Brasil pode olhar para frente com maior confiança, porque não será o único ato no sentido de desburocratizar a pesquisa em processos e em produtos. Nós estamos também fazendo no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação um inventário completo de todos os óbices à pesquisa e à ciência no Brasil. Um levantamento que está sendo feito com os nossos institutos, com as nossas universidades e com outras instituições de pesquisa no Brasil, para que o Brasil seja cada vez mais um país que inova, um país que se desenvolve e um país que protege o meio ambiente. Parabéns. Nesse momento, a Presidenta da República sanciona o novo marco legal da biodiversidade, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Eu queria saudar os ministros, os três ministros aqui, que são os que se envolveram mais diretamente na lei da biodiversidade. Queria saudar a Isabela Teixeira, nossa ministra do Meio Ambiente, que chegou muito alegre de Berlim. Saudar o Armando Monteiro, do desenvolvimento, indústria e comércio, e o alto rebelo da ciência, tecnologia e inovação. Queria também cumprimentar os ministros, Cátia Abreu, da Agricultura, Juca Ferreira, da Cultura, Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social, e a Nilma Lino Gomes, da nossa Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Cumprimento o embaixador da Alemanha, Dirk Brengelmann, os senadores, Jorge Viana, que foi o responsável no Senado pela relatoria do projeto da Lei de Biodiversidade. Cumprimento também o senador Teomário Mota, Cumprimento o deputado José Guimarães, José Guimarães, líder na Câmara dos Deputados. Cumprimento a senhora Marilene de Oliveira Ramos, dos Santos, presidente do IBAMA. Cumprimento também o Flávio Vicente de Azevedo, presidente da FUNAI. O senhor Maurício Antônio Lopes, da nossa empresa Embrapa. O Carlos Afonso Nove, presidente da CAPES. O Cláudio Maretti, do Instituto Chico Mendes. E também, cumprimento os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu queria, ao abrir essa fala, dirigir um cumprimento especial a uma pessoa que lutou bastante pela aprovação dessa lei, pelo envio dessa lei. Eu me refiro ao presidente da Febra Farma, o Acuri. E cumprimento o Acuri, porque eu acredito que essa é uma legislação que interessa, desde a população tradicional indígena, quilombola, ou simplesmente uma população brasileira que é espalhada pelos todos os cincões do país e que tem um conhecimento especial, aquele conhecimento que a gente sabe que produziu uma porção de chazinho para a gente, uma porção de remédios para cada um de nós. E, ao mesmo tempo, toda a comunidade acadêmica de pesquisadores e também as empresas na área de fármacos, na área de cosméticos, na própria agricultura, enfim, em todas as áreas, inclusive a indústria química. Então, nós aqui estamos num momento especial. Nós conseguimos elaborar uma legislação que combina a nossa capacidade de desenvolver, de incluir as pessoas nesse desenvolvimento e gerar inovação a partir de pesquisa em ciência e tecnologia. Na verdade, esse é mais do que qualquer coisa, é um modelo. Por isso, eu quero dizer aos senhores que criar esse ambiente favorável a que tudo isso ocorra é algo fundamental. E é isso que a lei permite, definindo o marco legal para a biodiversidade no Brasil. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos garantindo que haja um ambiente favorável, amigável para que as pessoas que tenham o conhecimento tradicional e antigo tenham direito a uma participação, ou seja, recebam um royalties. Estamos garantindo que os pesquisadores não tenham limites para pesquisar. Estamos garantindo que as empresas possam, sem conflitos, sem atribulações e sem contestação e conflitos, utilizar desse conhecimento. Então, para mim, é muito importante sancionar este novo marco legal da biodiversidade. E aí nós temos também de cumprimentar tanto os senadores, e aqui está o nosso senador relator, como os deputados que aprovaram esse projeto. Ao mesmo tempo... O senador Jorge Viana, inclusive, é aqui presente. Ao mesmo tempo, eu acho que nós temos de fazer um pouquinho de história. O Brasil possuía uma legislação. E tanto dentro do governo, a ministra Isabela, quanto a fora do governo, vários pesquisadores, eu citei aqui, o presidente da Aberfarma, o Acuri, nós, com toda essa legislação, tínhamos muitas falhas, o que gerava extremos conflitos, desestimulava o investimento, criava uma série de problemas. E esse foi um quadro que nós conseguimos, agora, com essa legislação, alterar. Nós, eu vou dizer, eu vou ser mais modesta, viu, Isabela, eu acho que nós podemos ser uma referência para o desenvolvimento sustentável dos setores cuja base inovadora está no uso dos recursos genéticos, como fitomedicamentos, fármacos, cosméticos, a nutracêutica, que foi um nome que eu aprendi agora, porque eu não sabia que, esse eu não sabia que existia depois de 67 anos de vida. A nutracêutica. É o alimento que cura. Dizendo assim de forma bastante simples. Bom, mas eu queria dizer uma coisa que sempre me disseram quando a gente trata da questão da indústria de fármacos, da química e da biotecnologia. É que nós temos todas as condições para ganhar a corrida na área de biotecnologia. Nós temos as condições. E é isso que hoje eu fico muito feliz por estar sancionando essa lei, porque nós queremos ganhar essa corrida. E para ganhar essa corrida, nós criamos o ambiente adequado. Porque dos farmoquímicos me disseram que a gente ainda está correndo atrás. Mas da biotecnologia nós temos condições de sair na frente. E é isso que faz toda a diferença nessa área, na geração de emprego, na geração de renda, mas, sobretudo, naquilo que nós sabemos que vai fazer a diferença no futuro, que é a geração de conhecimento. É usar o conhecimento na mais tradicional, vamos dizer, do aproveitamento que as populações tradicionais fizeram em relação ao que tinham disponível no meio ambiente. Nós, agora, temos como saber por que que cura, por que que produz isso, o que faz, o que nós podemos, inclusive, facilitar produzindo de forma biotecnológica. Veja que é um momento especial, por isso nós estamos aqui na sanção da lei com essa presença, mas também com o governo dando relevância ao que está acontecendo hoje. Nós sabemos também que mais relevante é também o fato de que esse processo ele integra quase 300 povos e comunidades tradicionais. o que mostra também por parte do Brasil uma grande prova de capacidade de desenvolver-se sem deixar sua população para trás, sem deixar com que, sem fazer com que sua população seja excluída disso. Daí, o que é muito, muito relevante. Nós garantimos hoje condições de repartição para esse conhecimento e de absorção dos ganhos dele, enfim, dos royalties gerados pelo fato de que, quem sabe, como é que aquela planta funciona, ou o veneno da cobra, ou, enfim, o que for usado como insumo, são os povos tradicionais e eles vão ser respeitados, eles vão participar do processo de decisão, eles receberão enquanto, enquanto aquilo estiver sendo, gerando valor, sendo comercializado, eles continuarão recebendo. E mais, nós garantimos também que essa repartição atinja o maior número da comunidade, porque, na verdade, quem detém esse conhecimento é a comunidade. do ponto de vista nosso, do governo, nós também temos de entrar aí com menos burocracia e mais fiscalização. É possível menos burocracia e mais fiscalização. Aliás, a burocracia, ela faz a fiscalização distorcida. Os ganhos inequívocos dessa nova legislação é simplificar a palavra é simplificar. Ela, sem sombra de dúvida, simplifica porque ela supera lacunas e imprecisões. Nós definimos patamares mais justos de pagamento, por exemplo. Nós vamos reduzir as fragilidades regulatórias. Nós criamos um fundo nacional para a repartição dos benefícios. e nós garantimos a liberdade de pesquisa. Enfim, nos próximos 180 dias, começa um, aliás, a partir de agora, começa um trabalho que tem o prazo para ficar pronto em 180 dias e que se trata de algo tão complexo como a lei, uma boa regulamentação da lei. Uma regulamentação em que as empresas, os representantes da academia e os povos e comunidades tradicionais têm de participar num processo em que o objetivo é tornar a regulamentação prática, ágil, eficiente. e que garanta que todos ganhem nesse processo. Os povos tradicionais porque melhoraram a sua remuneração, o pagamento, a retribuição pelo conhecimento. Na verdade, nós, todos, que defendemos a propriedade intelectual, temos de defender a propriedade intelectual dos povos tradicionais. e é isso que nós estamos fazendo. Tem tanta tecnologia neste conhecimento como na produção de qualquer tecnologia a mais moderna que seja. Então, eu acredito muito que vocês são capazes de fazer uma regulamentação sendo ouvidos pelo governo da melhor qualidade, tenho certeza disso. E o Brasil, como o berço da maior diversidade do mundo, tem sempre responsabilidades, mais do que privilégios, tem responsabilidades. Nós devemos uma prática decorrente dessa lei da biodiversidade justa, equânime, ágil, eficiente, e que gere ciência e que gere conhecimento. É muito bom saber que na próxima sexta-feira, né, Isabela, é o dia 22 de maio onde se comemora o Dia Internacional da Biodiversidade. Nós comemoramos esse dia sancionando essa lei. Só podemos sancionar hoje, porque senão acaba o prazo. Mas é como se a gente estivesse fazendo uma, eu não diria uma homenagem a todos nós, mas eu diria uma homenagem a todos nós e a todos nossos antepassados que ajudaram a chegarmos até aqui e que dão a base para que esse conhecimento se transforme cada vez mais em benefício da população brasileira. Muito obrigada. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto